Um vestido, foi uma coisa muito simples, assim, só que eu adorei, sabe? E aí, na verdade, a coisa foi muito rápida, porque no primeiro concurso que eu entrei, eu já tive o Miss Canoas, é um concurso que ele é bem forte, o Miss do Rio Grande do Sul. E no primeiro concurso que eu entrei, eu já consegui eleger a Miss Canoas, sabe? Que foi pra final do Miss do Rio Grande do Sul, ficou entre as 30 mulheres mais bonitas do estado. Foi preparada por ti. Foi preparada por mim. Então, na verdade, hoje em dia, as pessoas... Porque é muito rápido, nesse mundo de Miss, tu cria uma fama, digamos assim, muito rápida. Porque todos estão em busca da mesma coisa, e todos procuram o melhor, sabe? E eu procuro, modéstia e apache, assim, fazer o melhor de mim, tanto pras meninas, os meninos, todos. Eu tento desempenhar, assim, eu dou o meu máximo. O retorno que eu tenho na realização do sonho... Porque, na verdade, a pessoa, quando me procura, ela tem um sonho. Porque tu quer entrar num concurso de beleza, e tu... Ninguém entra pra perder num concurso. Todas as pessoas entram com o sonho de ter uma faixa, com o sonho de ganhar uma coroa, e representar a sua cidade, seu estado, seu país. E tu ajuda a realizar esse sonho. É, na verdade, eu tento, da melhor forma possível, realizar o sonho dos candidatos e das candidatas, né? Quando isso acontece, deve ser super gratificante pra ti, não é? Muito, muito gratificante, assim... A felicidade estampada no rosto daquela menina, daquele rapaz, daquela moça, né? É, não, é lindo. É muito bonito, assim, porque tu acaba tendo um envolvimento, assim, Porque as pessoas, elas olham um concurso de beleza, afinal, tipo assim, tem o desfile, aí a pessoa só vê aquela parte bonita. Mas aqueles meses anteriores que a menina teve de preparação, que ela teve que fazer dieta, ela teve que passar por vários processos, de repente, de colocar cabelo, que tem várias coisas que a gente tem que ir adaptando pra um determinado tipo de concurso, né? Então, o público, ele pega a parte bonita, sabe? Porque há um ditado que diz que não existe gente feia, existe gente mal produzida, né? Mas também há aqueles que dizem que beleza é fundamental, então tem que ter uma boa base também, mas que pode ser ainda mais valorizada com esse trabalho que tu realizas, não é? Mas hoje em dia, mesmo com a beleza, que também conta, claro, né? Conta muito, a pessoa tem que ter um intelecto, assim, muito bom. Porque isso é, na verdade, num concurso hoje em dia, tem um momento da entrevista, as candidatas passam por um momento em que elas são entrevistadas por todos os jurados, né? E nesse momento, ela tem que, de uma maneira ou de outra, conseguir se comunicar sem ficar nervosa, sem… Porque ela vai ter que ter outras entrevistas futuramente, Então, ela tem que estar firme e segura na frente de um jurado, na frente de uma câmara, na frente… Enfim, sabe? Então, assim, o momento crucial de um concurso é a entrevista. Olha só, então tem que estar muito bem preparado e uma assessoria aí é importantíssima. Bem, pra uma garota linda, não é? Como a nossa Miss Mirim aí, não é nada difícil, né? Vencer um concurso. Mas pra aquelas que estão aí se inspirando nela, que estão pensando em participar de algum concurso e queiram uma assessoria, podem te procurar, então também… Tem algum pré-requisito pra que elas participem ao te procurar? Não, não existe nenhum tipo de pré-requisito, tá? Só que eu tenho uma coisa que eu sou muito franco com as meninas que me procuram, todas, sabe? Que existem duas possibilidades. Uma, você quer participar do concurso ou você quer ganhar? É diferente? Vocês querem ganhar? Mas tem meninas que às vezes têm um sonho só de participar, sabe? Também é bacana, não é, Luciana? Eu acho, assim, porque eu acho que é válido, é uma experiência… O Miss Rio Grande do Sul, por exemplo, é uma experiência única, sabe? Eu convivo com isso e é fantástico, aqueles dias que tem de escolha e de desfile, troca-roupa, aquela função toda, a gloria é única e inesquecível na vida de uma pessoa. É verdade, olha, eu lá, muitos anos atrás, participei, não é, do Miss Brasil e eu era muito baixinha, perto daqueles mulherões, como é, não é, a nossa soberana das piscinas que está aqui também, não é? Eu era muito pequenininha perto delas, mas eu fui chamada na época e eu me lembro que o que eu mais gostei foi, assim, chegar lá em São Paulo e entrar no quarto do hotel com muitos presentes em cima da cama me esperando, flores, toalhas, roupas, chocolates, enfim. É uma emoção, é uma coisa gostosa, é um sonho, uma alegria, não é, Pan? Foi o meu dia de princesa, o resultado, né? É, na verdade, e na verdade uma coisa que a menina tem que ter bem em mente, que qualquer concurso de beleza que você entra, você participa, tu te coloca na mídia, tu coloca o teu rosto numa passarela, tu está numa vitrine, nada melhor do que o Miss Rio Grande do Sul, pra te colocar numa vitrine, te colocar, enfim, tu aparece, sempre tem pessoas de agência, então te abre, concurso de beleza te abre portas, toda menina que tem a intenção de ser modelo, é muito interessante o concurso, porque ele te leva, te apresenta pra sociedade, pras pessoas que lidam com moda, com beleza, com modelos. Além do glamour, tem toda essa questão comercial, né? De uma carreira que pode ser bastante rentável. Olha, belezas como esta aqui, não é, o Luciano descobre, produz, ajuda a ela se expressar ainda melhor, não é, dentro daquilo que ela já possui de conhecimentos, de beleza, enfim, dá um treinamento pra que ela se apresente bem na verdade, não é? Na verdade, o nível de exigência que eu tenho é bem alto, sabe? Eu, assim, pra eu ter uma noção, assim, desde o Facebook de cada candidato, eu faço um limpa, porque eu acho que a pessoa, quando participa de um concurso de beleza, a nível estadual, a nível nacional, ela tem que pensar duas vezes antes de postar qualquer coisa, assim, em rede social. Ficar queimado, né? Exatamente, a fotos, eu procuro fazer um limpa, sempre no Facebook, de praticamente todos, sempre. Porque a gente espera de uma Miss, né, Eliane, que ela seja uma formadora de opinião. Sim, com certeza. Quando a gente fala em Miss, em Miss Brasil, em Miss Rio Grande do Sul. Que outras pessoas possam se inspirar, não é, nessa pessoa. Exatamente, é o que eu espero de uma Miss, né, que ela forme opinião. Se comporte bem, represente bem, né? Que ela represente a caráter, né? Olha só que beleza, bem, então, né, se você está pensando em participar também e contratar assessoria aí do Luciano, sabe que não vai ser fácil, mas que com certeza será muito bacana e gratificante. E não só as mulheres, os homens também, não é, porque hoje também o mercado masculino aí busca homens bonitos, modelos, não é, também há um nicho importante, talvez não com um leque tão grande quanto para as mulheres, mas um mercado que já por não ter, talvez, um leque assim grande, mas também às vezes tem dificuldade, né, de ter bons representantes, não é, Luciano? Na verdade, no último concurso que teve dos meninos, na verdade, o nível a cada ano que passa está melhorando muito, sabe? E uma coisa que, tipo, o Sérgio, assim, o Sérgio foi uma pessoa que me procurou, né, e pediu para que eu prestasse assessoria para ele, para que eu preparasse ele para ganhar, né, e… Foi vitorioso. Foi vitorioso, sim. E o interessante de tudo, assim, é que nele, na questão, assim, ele seguiu exatamente a risca, tudo que eu disse, assim. Foi muito mais simples e mais tranquilo, sabe? Mas as candidatas têm uma certa dificuldade, porque elas não querem algumas coisas, tipo assim, ela está num relacionamento sério. Tem coisas que uma miss, uma pessoa que está concorrendo a algum tipo de concurso, as pessoas já olham assim, bom, ela tem um compromisso, de repente isso pode ser que tranque ela para um trabalho, de repente, em São Paulo, até fora do país, né? Então tem coisas que tu tem que meio que omitir, assim, são coisas pessoais tuas. Porque senão pode pesar na decisão dos jurados, não é? Porque, na verdade, essa pessoa, ela tem compromisso sério, mesmo tendo ou não tendo, dificulta, porque as pessoas vão pensar, será que vai ter disponibilidade de viajar, disponibilidade de representar o Estado, né? Então, assim, e até porque, uma coisa que é interessante principalmente com os meninos, por ser tipo o Sérgio, que é muito bonito, a quantidade de meninas que entram e acessam se curtem, aumenta muito mais, sabe? Se tu coloca ali o relacionamento de status, digamos, namorado, prometido, alguma coisa, aquilo já fica meio barrado, assim. E assim, torna-se, na verdade, de te aproximar de uma miss. É uma coisa meio mitológica, assim, né? Porque uma miss é uma coisa quase que intocável, assim como um mister. Então é muito engraçado, assim, porque eu faço várias situações na minha cidade, eu sou canoense, né? E eu reúno geralmente, miss, mister, a Gabriela Marcos, que é a atual miss do Rio Grande do Sul. A última aparição dela foi comigo em Canoas, no Shopping Canoas. E então, assim, eu sempre faço… Como é que eu vou dizer? A aparição vira praticamente um evento. Porque daí eu contrato vários fotógrafos, daí eu chamo mais de um candidato, eu chamo modelo. E assim, para o shopping, é muito legal, sabe? Bom, gente, eu disse para vocês, né? Tem muita, muita, muita coisa bacana aí para a gente estar trazendo ainda para você através dos nossos convidados hoje, mais do que especiais. Infelizmente, nosso programa só tem uma horinha, né? Está chegando ao fim, mas nós queremos convidar o Luciano, a Pam, a Michelle a estarem numa próxima oportunidade conosco, trazendo novamente aí as suas missas, o seu mister, para que a gente converse um pouquinho com eles também. Porque eu quero saber como é que rola lá, depois, nos bastidores, essa questão do assédio, da fama, né? Da parte de crescimento também no mercado de trabalho, não é? Para que as pessoas conheçam um pouco mais de tudo isso. E também continuar mostrando aí os lançamentos, as novidades de Wanda Pires, de Fernando Pires e, quem sabe, mais novidades ainda além das bolsas de Luciano Veiga, né? Uma palhinha a gente já está vendo ali nos pés da Pam, né? É. Eu já me apaixonei também, quero igualzinho com esses spikes e tudo mais aí. Gente, foi maravilhoso estar com vocês. Igualmente, Eliane, nós adoramos muito a conversa, foi magnífico. Olha, vocês estão de parabéns, né? Realmente são grandes artistas, profissionais competentes e gente que faz acontecer a moda e a beleza aqui no nosso estado e em todo o Brasil, que eu sei que tu dá as assessoria e a Pam também. Então, olha, o pessoal, né? Os olheiros de plantão aqui, pode contar com os profissionais, com os serviços desses profissionais maravilhosos que hoje nós estamos trazendo aqui. Obrigada a vocês. Obrigada. E a gente volta amanhã no nosso Viver Bem. Até lá, gente! Viver bem. Viver bem. A CIDADE NO BRASIL